Como criar disciplina para fazer as tarefas chatas em três passos? Bom, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no canal, curta muito esse vídeo, compartilhe e ativa o sininho para você ser notificada cada vez que eu postar um vídeo por aqui. Por aqui eu trago conteúdo de valor sobre organização de vida, casa, rotina, finanças, negócios e você é muito bem-vinda. Então, para você que tem dificuldade com aquelas tarefas que são chatas, sejam tarefas chatas aí da tua casa, da rotina doméstica ou tarefas chatas da tua empresa, se você é uma empreendedora, se você tem um negócio dentro do seu negócio, você tem aquelas tarefas que você ama fazer, que te deixam em estado flow e tem aquelas tarefas que são super chatas. Ai, detesto quando chega a hora de fazer imposto de renda, quando chega a hora de fazer o financeiro da minha empresa. São aquelas tarefas que você fica procrastinando, adiando, mas tem um detalhe, são tarefas que são importantes para você e você fica sabotando e não consegue. Sobre isso que a gente vai falar, eu vou te trazer três passos aqui e presta atenção, porque o passo três, o passo três é um segredinho meu de gestão da energia, então fica até o final desse vídeo. Olha só, passo um. O passo um é você entender a importância, você ter um porquê, um motivo muito forte para realizar aquela tarefa. Então quando você fala assim, ah, eu não gosto de fazer o financeiro da minha empresa, isso é muito chato. Bom, por que é super importante eu fazer o financeiro da minha empresa? Porque se eu não controlar os números, a minha empresa vai quebrar, eu não vou poder realizar o meu propósito, eu não vou ter liberdade financeira, então você tem que ter um porquê muito forte, muito bem definido, escrito de preferência. Eu, Pathy, quando eu tenho uma tarefa chata para fazer, na minha agenda, ao lado da tarefa, eu já coloco o meu porquê em vermelho. Tudo bem? Segundo passo, você vai usar o seu horário nobre de cognição para realizar essa tarefa. Comece por ela. Como assim? Suponha que você acorde e que você já saiba que de manhã você tem mais energia de resolução, você está com mais pique, com mais memória, com mais gás. É nesse momento, quando você começa o seu horário nobre de cognição, aquele momento que você tem mais energia, é aí que você deve começar a fazer essa tarefa chata. Ou seja, comece por ela para que você já fique livre e para que depois as outras tarefas possam ser muito mais fáceis e que você tenha uma sensação de alguém que começa e termina algo. Essa sensação de ser uma pessoa de iniciativa com acabativa, ela é muito boa, ela vai aumentar a tua autoestima e você vai mostrar para o teu cérebro que, apesar daquela tarefa ser chata, você tem um controle emocional, você tem uma disciplina e você é uma realizadora. Então, comece por ela, porque não tem nada pior do que você ficar procrastinando. Ai, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Ai, agora depois do almoço eu estou cansada. Ai, agora já são cinco da tarde, eu já estou esgotada, deixa para amanhã. E esse dia nunca chega e essa tarefa é importante para você. Agora a gente vai para o passo três, que é a cerejinha do bolo, que é um dos meus segredos para organizar a minha própria vida, a minha própria rotina. Esse terceiro passo, ele está relacionado com a gestão de energia. Então, eu, Pathy, como é que eu faço? Eu uso a agenda do Google hoje para me organizar e eu gosto de separar a minha agenda em blocos. Esses blocos lá dentro da agenda do Google, eu gosto de dividir por cores, tá? Então, quando é uma tarefa que eu considero chata ou é uma tarefa que eu considero densa, algo que vai drenar a minha energia, algo que vai consumir muito de mim, eu coloco na cor vermelha. Então, eu nunca coloco blocos seguidos de coisas que eu considero chatas, de coisas que vão drenar muito a minha energia. Eu vou fazendo uma alternância de blocos. Então, eu faço uma coisa chata ali durante meia hora, durante uma hora no máximo. Depois eu tenho um bloco de leveza, onde eu procuro trazer uma atividade que me deixe em estado flow, que seja lúdica, uma distração, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aqui também cabe, por exemplo, um bloquinho de recompensa depois de uma tarefa chata. Sabe aquela coisa? Você tomou a vacina, deu vacina no teu filho e depois vai ganhar um sorvete, um pirulito? É mais ou menos assim, só que trazendo para a nossa vida adulta, funcionaria da seguinte maneira. Suponha que você curte ali, ficar olhando o seu Instagram, porque aquilo libera dopamina, distrai você um pouquinho, ou que você queira ligar para uma amiga, ou que você queira ir tomar um café, comer um pedacinho de bolo, não importa. Mas algo que vai gerar uma recompensa, que vai te trazer um bem-estar, que vai te distrair, que vai te trazer uma leveza, já programe isso, mas já avise o teu cérebro. Então, dentro da minha agenda, eu tenho lá um bloco com duração de uma hora, de uma tarefa super tensa, ou densa, ou que eu tenderia a procrastinar, como olhar os índices, o financeiro do meu negócio, e depois eu tenho um bloquinho ali de recompensa, onde eu vou fazer uma coisa mais criativa, uma coisa que me deixe realmente em estado flow, mas eu já aviso o meu cérebro, olha, agora a gente vai fazer essa tarefa, por quê? Lembra do passo 1? Porque é importante, é importante por conta disso, disso e disso. Então, eu vou fazer. Qual é a definição de disciplina? Fazer o que tem que ser feito com ou sem vontade. Mas aí a gente faz um trato com o nosso cérebro, eu vou fazer essa tarefa, por quê? Passo 1, ela é importante, por conta disso, disso, daquilo. Passo 2, eu vou começar por ela, porque eu estou no auge da minha energia. E passo 3, tá tudo bem, cérebro, a gente vai fazer isso aqui juntos, mas depois a gente vai ter essa recompensa. Tudo bem? Então, olha, se você quer a minha ajuda para organizar a tua rotina, a tua casa, toda a tua vida pessoal, tuas finanças pessoais, então eu quero que você venha para o lado de cá, venha ser minha mentorada, minha aluna no PP Club. O PP Club não é um curso online, ele é um programa de acompanhamento, então a gente se encontra a cada 15 dias, você entra para a minha comunidade, lá tem milhares de mulheres buscando a mesma coisa que você, se organizar, e nós estamos sempre juntas. A gente tem um grupinho ali de WhatsApp, onde a gente fica trocando muitas informações, vocês têm o meu celular pessoal, você vai ganhar o meu celular pessoal, mesmo que tenha minha filha, meus pais, minhas amigas, para que eu possa te ajudar bem de pertinho a organizar a tua vida. Tudo bem? Então, para você vir para o PP Club, você clica aqui no SQR Code, ou no link aqui da descrição do vídeo, ou ainda você escreve eu nos comentários que eu vou amar te conhecer, tá bom? Olha, importante te dizer, aqui no PP Club, a gente tem também um material didático físico, você recebe dois planners maravilhosos aí na porta da tua casa, então quando você fizer a tua inscrição, por favor, coloca o teu endereço completo com CEP para que você possa receber esse material didático lindo, maravilhoso e funcional na porta da tua casa. Um beijo grande e até já já!